E quarta-feira é dia do quê? Talento de mulher! E nessa quarta-feira teremos um programa muito especial. Será o nosso especial Dia das Crianças, diretamente aqui do Remanso da Pedreira. Enaltecendo também o trabalho dessas professoras e coordenadoras que fazem a diferença na vida dessas crianças. Nós te esperamos! Beijo no coração!